Opa, bom dia! De momento eu tô gravando muito vídeo de brinquedo, entendeu? Porque cá entre nós adultos aqui Brinquedo, por mais de ser criança, é maneiro Tipo, ver como funciona, assim, essas coisas, tá ligado? Só que eu venho recebendo críticas Sem críticas Vou cagar, hein, meu? Gusta, por acaso você só tem fã? Homem? Seus seguidores não são mulheres também? Por que você não abre brinquedos de menina? Olha aqui Em minha defesa Eu sou extremamente burro e não tinha pensado nisso antes Então hoje, pra mostrar que o meu canal é unisex Eu comprei algo maneiro Uma brinca de joias da fã Mano, eu não tô sacaneando não, tá bom? Olha isso aqui, velho Isso aqui é muito maneiro Tu faz cristal, mano Aí tu taca no pescoço e faz, ó Tá ligado? Um colarzão pique Sim, foi o preço meia-meia Ó, capeta, hein? Isso aqui é coisa do capeta Ok, abri e tem aqui, ó Tem isso aqui, né? Que eu não tô conseguindo saber É os moldes Daí tem umas ferramentas e o cordão E também tem aqui Nada Tem mais nada Tá, vamos ver como isso aqui funciona Porque eu sou muito cara que faz errado, entendeu? E daí reclama do bagulho Olha os moldes da joia, maluco Ô, vai ficar uns negócios da hora isso aqui, hein? Será que dá pra fazer todos ou tem que escolher qual que tem que fazer? Ah, mano Vacilo, hein? Foi 66 reais Ok, aqui tem uns gelzinho, mano É, uns gelzinhos Apenas isso Gelzinhos Ó, esse amarelo aqui não parece ranho Ferramenta Cordãozinho pica E glitter Manual Tá bom, vou ler esse manual aqui pra eu não fazer errado, meu Deus do céu Não vou fazer errado essa merda Tá, você tem que pegar isso aqui, ó E fazer assim, ó Tá vendo no plastiquinho, mano? Você vai misturando tudo porque tem que juntar os gel Eu pensei que eu tinha filmado eu colocando, meu Acabei de perceber que não Ok, acabei de juntar o outro aqui que tá muito nojento Por sinal, é nojento pra caralho E esse é o momento que eu vou narrar, entendeu? Eu colocando o gelzinho no molde E eu percebo que eu sou muito burro E eu puxei o negócio pra fora da câmera Nice, Gustavo Você merece um prêmio, hein, meu Ó que coisa linda Dá pra ver nada, meu E é isso Ficou aqui, entendeu? Dá pra ver até que endureceu meio que no plástico E agora é deixar aí os moldes Esperar endurecer isso aqui Quanto tempo que será que demora pra endurecer essa porra? Não, eu esqueci do glitter Agora já foi, velho Agora já foi Esquecer do glitter Normal, acontece, né, porra? Que merda Ia ficar tão bonitinho com o glitter, cara Um glitinho aí Eu sei que vocês estão ficando duro Mas cabe um glitinho aí ainda, né, porra? Os joias secam em média de 4 horas E só se os já estiverem sido bem misturados Crê em Deus, pai Ai, bom dia, povo Estamos no dia seguinte, bro Ai, bom dia, agora a gente vai ver como que ficou As nossas joias Ok Aparentemente ficou uma boa Eu pensei que ia ser muito difícil de tirar Mas, olha, tá até saindo já isso aqui Ficou horrível Mano, parece que alguém fez tipo E cuspiu no chão Ai, os outros tem que ficar bonitinho também Vai, pelo amor de Deus, vai, ajuda eu aí Ajuda eu aí Ficou uma merda também Ai, amado É um mais feio que o outro Ai, mamãe, fala do anelzinho dele Não dá, velho Fica feio demais Olha isso aqui, mano Olha isso Que porra é? Nossa, eu perdi o cordão agora Pra tentar fazer um colar, meu Deus do céu Achei! Nossa, olha onde tava Vai, velho Olha onde tava E agora eu não sei como Eu vou fazer Eu vou fazer nossos Nossos colarzinhos Olha como eu tô estilosa Fala dela, papai Cara, ultimamente eu tô sem paciência Pra mim mesmo, sério Oi, enrolação, Jesus Coloca os dois Aí você vem aqui nessa parte Que sobrou E você puxa Ó Que merda Ó, ficou desse jeito Realmente, entendeu? Não gostei Achei bem faia E achei o resultado final Muito feio Olha, mano E não vem falar que eu fiz errado não, tá bom? Que eu fiz certo E pensa assim, mano Esse daí você tem que dar pra uma criança, tá ligado? Você acha que a criança vai fazer perfeitinho? Claro que não Eu não gostei não, hein, galera Isso O puta merda Ó, eu tinha esquecido de mostrar as outras joias Entre aspas, né? Aê, mano, é muito pai Você vê de perto Você vê um monte de defeito Fica um monte de bolinha pequena, entendeu? Zoado, mano Olha, eu vi um presente pra você aí aqui, ó O colar que eu fiz pra você Com muito amor e carinho Não vale devolver, hein? Valeu Vem, 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 vem Tchau.